Eu sempre olhava esse tipo de organização aqui, ó, ou fazia nos meus clientes e ficava, sei lá porquê, achando que isso não era pra mim. Cara, aí eu comecei a me perguntar, né? Poxa, eu faço isso nos meus clientes, eu compro esse tipo de organizador pros meus clientes e eu não vou colocar isso no meu armário, até que um dia eu fui lá, fui na loja, comprei esse tipo de bandejinha e olha só como facilitou minha vida. O legal dele é que eu aproveito esse espaço, ó, que tá embaixo aqui do meu cabideiro, tá vendo? Com casacos, né? Então é um espaço que ia ficar vazio. E aí eu coloco essas bandejinhas com todas as minhas bijus. Além disso, como ela tem tanto bandeja com nichos bem pequenininhos que dá pra colocar brinco, ela também tem com nichos maiores, ó, que dá pra você separar as pulseiras, relógio, qualquer outra coisa um pouco maior, até mesmo cordões. Essas bandejinhas de veludo especificamente eu compro sempre na Organizata, né, que tem aqui no Rio e tem em outros estados também. Eu vou marcar o Instagram deles aqui que você pode dar uma conferida lá, tá? E aí, me promete dar um jeito nas suas bijuterias hoje? Depois comenta aqui, quero saber, hein, se você resolveu essas bijuterias aí, mulher.